Qual que é a mensagem da Bolovo hoje? Cara, a nossa visão é inspirar por uma vida com momentos memoráveis. A gente acorda na Bolovo e pensa as coisas por isso, assim. Inspirar por uma vida com momentos memoráveis. Que a Bolovo nos inspire e se conseguir inspirar os outros também, que vai ser lindo, sabe? Que a gente fica muito feliz se isso acontecer. Então a gente tá nessa. E aí a gente quer ser a empresa mais da hora do Brasil. Muito bom. Essa é a missão, sabe? Vai ser a empresa mais da hora do Brasil. Essa aí agora. Que a gente aprendeu com a consultoria, né? Que a gente tem que fazer essas coisas. Missão, valores, essas porra toda. Great place to work. Alguém disse que isso é importante, né? É, disse e morre. E funciona, rapaz. Funciona, rapaz. Tem um bagulho que você fica falando. Quando você tá mais... Ah! É uma papagaiada. O bagulho funciona, mano. Funciona. É da hora. Então é isso. A gente tá aqui pra contar a história. Viver histórias. E se der é inspirar, assim. A gente tá num processo de evoluir agora. Essa mensagem que a gente vem falando, né? A gente fala, go out, make some memories. É nosso slogan há bastante tempo. E a gente tá entendendo como ele evolui, né? Como ele evolui com a gente ficando mais velho. Com o que é essa mensagem. Como a gente inspira as pessoas. É uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça. Hoje em dia. Não sei se vocês querem falar disso. Por favor. Eu não sei. Eu não sei o que é o tópico desse podcast. A gente não precisa falar só de explosão. A gente pode falar disso ou da guerra da Rússia. A gente pode se emocionar. A gente pode chorar. A gente pode explodir. Vambora. Eu sei falar uma coisa em russo só. Por favor. Que é... Porra. Você sabe o que... Porra. Matar um americano. Você sabe o que quer dizer isso? O que quer dizer? Nós somos o exército vermelho, seu americano sujo. Eu queria saber por que você aprendeu isso. Porque veio a frase que eu pensei. Cara, se eu falar isso pra um russo, eu vou fazer amizade na hora. A minha família é russa. Meus avós eram russos, né? E tipo, eu acho essa guerra nada a ver. E acho que nem pra entrar nisso. Mas minha mãe fala russo. E aí eu falei. Mãe, a gente ia fazer uma das viagens. A gente fez uma das paradas na MTV, assim. Que foi... Tava terminando na MTV fase abril. Que os caras deram meio que de presente pra gente. Falaram. Assistei esse orçamento e faz o que vocês quiserem. E aí o que... Eu já... Olha o condutor de novo. É muito difícil, velho. Mas desculpa. Aí, resumindo, a gente fez o Gumball 3000. Gumball 3000 é um rali de milionário que é Drive All Day, Party All Night. Então, tipo, você dirige todo dia muito. Só vai os carrão. Tipo, no rolê com a gente tava o David Hasselhoff. Tava o Tony Hawk, o Exhibit. Só um fudido. Tava uma galera massa nesse ano. Aonde isso? E cada ano é num lugar. E você percorre 3 mil milhas. O nosso foi saindo de Copenhagen. Aí subindo tudo, passava pela Rússia. E terminava em Mônaco. Pra assistir o GP da Fórmula 1. Porra! Não, foi insano. Tava boa essa verba, hein, David? É, mano. Isso não tá aliado. A verba não pagava nem o fudendo. A gente convenceu os caras lá, velho. Hey, guys, we're Brazil, MTV, you know? Putz noizão. Você sabe? Aquele inglês brasileiro que é o melhor do mundo. Que é o inglês brasileiro. We're cool guys, man. Check it out. E foi lá. Botaram o noizinho. Quando eu vi, eu tava com o Tony Hawk dando um rolê lá na Rússia. Tava uma foto com o Tony Hawk na Rússia, assim. Tipo, foi muito massa. Aí a gente tava voltando, que é o lugar de inspirar. Que eu acho muito difícil entender como fazer as pessoas começarem a fazer as coisas. E as pessoas eu me incluo, né? Eu não sou o senhor de começar. Mas como que você dá essa pequena fagulha pras pessoas irem pro caminho das coisas que elas querem, sabe? Tipo, essa é uma parada que me quebra a cabeça. Tipo, você faz um monte de coisa. Eu já vi que você... Pô, teve marca, vendeu, fez de novo, fez de novo. Tá fazendo podcast, faz o bagulho de futebol, faz não sei o que. Faz não sei o que lá. E você tem já isso meio que dentro de você, né? Porque você tá mais perto do começo sempre, né? Eu sinto que às vezes as pessoas estão... Não dá pra ver no podcast, mas eu tô... Dá, é vídeo. Dá, tem vídeo. Esse é o início, né? As pessoas às vezes estão aqui, a caminhada é longa, né? Pra você começar. E a gente se põe muito... Se sente... Se põe muita pressão pra ser bom nas coisas, né? E acho que é impossível você melhorar e ser perfeito ao mesmo tempo, né? Então quando você tá nesse lugar que você entende isso e se põe mais disponível, você começa a fazer muito mais coisas. Você tem uma vida mais ativa, no sentido de tá fazendo mais coisas. Fica mais feliz dentro do que você quer fazer, né? E eu fico... Sei lá, não sei. Como é que é pra você começar as paradas? Não, eu acho... Inverteu o podcast. Inverteu. Agora sai. É uso aqui, mano. Toma, já é você aqui. Não, uma coisa que eu acho legal que você falou de mensagem, do que vocês fazem, é que durante muito tempo, eu acho que as pessoas não falavam muito disso sobre marcas. A marca, na verdade, vendia muito produto. E eu nunca acreditei. E o que você faz, e o que a gente vê, é que vai muito além de vender roupa. Ou vai muito além de vender alguma coisa. Tem que ter um propósito, e não é só missão, visão e valor, que eu acho que isso há muito tempo. Mas tudo isso que você quer contar, de inspirar, de deixar a pessoa feliz, de trazer memórias relevantes com o teu produto ou com alguma coisa, é o que eu acredito. Então eu acho que o que vocês estão fazendo é do caralho. E é uma loucura que te vê brilhar os olhos quando você fala. Então, se vai trabalhar com uma coisa, duas coisas, se vai começar ou não vai, mas esse formato que vocês montaram com o brother, tendo as ideias malucas, botar o carro na rua, depois você vai pondo gasolina, porque se você for querer esperar sair perfeito pra sair, às vezes nunca sai. Então eu acho que o caminho da Bolova é sensacional. Você vai vendo o Instagram, você esquece o tempo, você vai virando, você vai entrando na história, você vai dando risada. Você vive a parada. Exato, e você falando é legal pra caralho. E tudo, você vê a frase dele, foi pra... Eu quero uma fagulha, tudo tem fogo, tem uma explosão. O que que tá acontecendo aqui?